Olá! Hoje nós vamos realizar alguns exercícios para fortalecimento de pés e tornozelos. O primeiro exercício que nós vamos realizar são 16 elevês em sexta posição. Pense na sua postura. Mantenha a pelve neutra, espalhe bem os dedos dos pés ao subir na meia ponta e desça sempre resistindo. Agora faremos 8 elevês em sexta posição com plié. O exercício agora são 8 elevês em sexta posição unipodal, ou seja, com uma base só. Repita para os dois lados. Faremos agora 8 elevês unipodal com pliês, lembrando sempre de repetir para os dois lados. Agora, nosso último exercício, faremos 16 elevês em segunda posição paralela. Ao finalizar essa sequência de exercícios, é recomendado fazer um pouco de relaxamento para os pés. Música Legenda Adriana Zanotto